Bom dia... Deixa eu ver o meu tipo, olha o que eu acordei. Como é que eu tô lendo? Então, mas já foi pra escola e não adianta. Eu não vou me acostumar com ele indo pra escola. Não porque ela não esteja sendo bom pra ele. Tá sendo maravilhoso, mas porque meu coração fica apertado. Porque se eu pudesse... Ficaria comigo o tempo inteiro. Mas eu não vou acostumar. Então, todas as vezes vai doer um pouquinho. Acho que eu não vou acostumar essa sensação de ar. Eu não sei. Como é que pessoal acostuma fácil? Enfim... É o que temos pra agora, né? Quem não tem remédio, o remediar está. Acabei de chegar da escola do Samuel. Tive que buscar ele porque ele tá com febre. Já é o segundo dia de febre. Eu vou ter que levar ele no... No hospital hoje. Pra gente investigar, né? Porque essa febre... Febre recorrente, vai e volta. Porque... Porque ele me amou... Aleluia! Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. E ainda pra completar o amor... Tô morrendo de cólica hoje. Quer dar tchau. Beijo. E dá beijinho aqui na mamãe. É mole? Vê se eu mereço isso. Tira a mão da boca. Tá suja. Tira a mão da boca. Por que que essa febrinha fica indo e voltando, hein? Exce? Uin. Gira, Gira. Não gira. Não gira, gira. Senta aqui, Samora. Gira, gira. Vamos girar, gira, gira Vem aqui, Pitoquinho Vem aqui, vem Vamos para o hospital? Vamos? Vamos para o hospital? Deixa eu atualizar rapidinho, porque o Samuel decidiu levar ele no médico amanhã, depois da minha primeira cliente, porque ele não está reclamando de dor nem nada. Levo ele hoje só se ele, de repente, começar a sentir alguma dor, porque eu vou ficar o tempo inteiro dando um remédio só, estou achando remédio de menino. Mas até o momento ele está muito bem, sem febre agora, então se aconteceu alguma coisa eu corro lá. E levo ele, se não, eu vou esperar até amanhã, Cedinho. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Como é que o neném chora, Samuel? Samuel, como é que o neném chora? Como é que o neném chora? Como é que o bebê chora? Como é que o bebê chora? O que é isso que você está brincando? O que é isso? Hum, gira, gira. Nossa, ele conseguiu. Gente, olha. Ele é muito esperto. Olha isso. De novo. Tá nervoso? Tá nervoso? Aqui, ó. Tá nervoso? Agora, aí, puxa. Eita, quase. Tá nervoso? É. Aê, conseguiu. Parabéns. Agora, puxa. Aê. Conseguiu, vovó. Pega, pega. Pega, pega. Viu? Aê, sinto. Tá sem górdia? Olha aí, passou um montão de dias sem conseguir gravar nada Hoje eu vou tentar gravar um pouquinho Tô fazendo um macarrão, só meu dormi, eu tava atendendo, né? Sábado é uma confusão Fazer um macarrãozinho pra eu sei que ele ama Ele vai acordar com fome, porque ele dormiu com fome, coitado, né? Mas já que dormiu, porque eu tava atendendo Eu não vou acordar o menino de sol pra comer Nem pra pegar o peito, né? Porque o macarrão não tá pronto Mas é isso Que gostoso Agora tá aqui, ó Ficou mais fácil, ó A indicação, ó Rapaz, você vai cair daí Samuel, para de mexer aí Sai daí, vai Sai daí, Samuel Sai, 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 sai Pingo de gente Vamos trocar a fraldinha Pega, pega o lenço É, pega o lenço pra gente limpar o bumbum Pega o lenço Vamos trocar a fraldinha Dá licença, por favor Solta, Samuel Vamos trocar a fralda Vamos trocar a fraldinha Você fez o quê? Cocô? Você fez cocô? 吃 내용 UC precio UC Something Tью tá Chlo tá Cro Show uncontrollably polls Chaco Santos Toca and Esma Toca Bas In 업 Ah, chuta! Uh oh! Tá tudo bem? Tá lá, chuta! Que foi? Ah! Oh! Oh! Wow! Abla! Abla? Abla! Abla? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí, tchau, e...